Pessoal, vamos falar sobre por que, na minha opinião, eu acho que o Lula sabe o que está fazendo. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é nada mais, nada menos do que plantar bandeiras pelo mundo, segundo a cidadania, residência por domicílio, trocar a sua residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no exterior. E para tudo isso você tem que sim estudar psicologia, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar economia, investimentos e, claro, política e geopolítica. Bom, eu não sou especialista em nenhuma dessas coisas, na realidade. Eu estudei economia e estudo, digamos assim, intermediário de todas elas. Não posso falar que eu sou especialista em tudo. Agora, a minha profissão é internacionalização. É ser um consultor de internacionalização. O que é um consultor de internacionalização é juntar todas essas e fazer um mix delas e saber um pouco de todas, um intermediário de todas, digamos assim, e trazer você a especialistas de todas essas. Certo? E para isso, pessoal, a gente tem que estudar. Eu estudo política há muito tempo, muito tempo, e é incrível o que eu vejo o pessoal fazendo os comentários no meu canal. Primeira coisa, no meu canal eu posso falar o que eu quiser, tá, pessoal? E tem pessoas que não entenderam que a rede social não é delas, entendeu? Cada um é dono do seu canal, né? E você acaba tendo uma relação com a rede social se você é o criador de conteúdo, né? As outras pessoas, elas estão ali para observar o conteúdo, elas podem comentar, mas elas não são donas desse conteúdo. Elas podem dar a opinião sobre, entendeu? Mas não o que elas estão fazendo, porque parece que a gente tem que concordar com elas, entendeu? Se você, se eu fizer um conteúdo e para você, e você não concorda comigo, parece que acabou o conteúdo. Você vai pegar e vai me detonar. Mas eu sei que isso daí são haters que não tem mais nada que fazer, não são bem sucedidos e tem que descontar a raiva em alguém, tá? E você vai ver que vai ter alguns que vão fazer isso. Mas, enfim, o que eu queria é dar a minha opinião com relação a isso, porque eu já estudei bastante economia, já estudei bastante política e já estudei bastante geopolítica, de especialistas mesmo, fazendo cursos de especialista, tanto presencial quanto online. Já fiz mais de 100 cursos online, tá, pessoal? Duas faculdades, vários cursos técnicos e, na minha análise, eu vejo que o PT, esse partido, essa corja, né? Digamos que vamos elevar, eles não são um partido político, eles são uma quadrilha. E ainda vai ter gente que vai me chamar de petista, é pra você ver o analfabetismo funcional. Eles estão num outro patamar dentro do Brasil. Você pode botar quem você quiser de político no Brasil, eles estão num patamar acima. E aí você vai dizer, ah, não, mas o Lula é um retardado, esse pessoal, a Dilma é retardada, o Boulos é retardado. Não, pessoal, o Boulos não é do PT, mas eles estão no mesmo segmento aí, né? No mesmo aspecto político, mas, enfim, pense só. Esse pessoal, eles têm planejamento de longo prazo, pessoal. Ninguém vira presidente três vezes sem ter um planejamento na volta dele. Ah, ele é o cabeça? Não, acho que não é o cabeça. Quem está por trás dele, sim, José Dirceu, tem várias outras pessoas por trás dele que fazem todo esse plano e pessoas, entidades internacionais por trás deles. Então, quando ele fala um negócio desses, que é, na realidade, uma bobagem, na minha opinião, Israel está se defendendo e ele fala sobre o nazismo, na minha opinião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, mas na geopolítica não tem bonzinho, tá? Israel está matando um monte de gente, beleza. Não é genocídio, né? Porque Israel avisa, ó, pessoal, sai daí, mas guerra é guerra, né? A gente morre. Mas Israel diz assim, ó, pessoal, sai daí que eu vou atacar. E quem coloca as pessoas na frente de escudo é o próprio Hamas, que é uma organização terrorista diferente do que aconteceu na Alemanha, que foi um extermínio de um povo, né? E aí não pode se comparar, mas esse tipo de fala parece que é proposital pelo seguinte princípio, tá? Ele está pelo objetivo de criar uma nova ordem, né? Um novo lado contra o capitalismo no mundo, tá? E isso vai ficar bem claro quando começar, quer dizer, já começou a Terceira Guerra Mundial, mas quando realmente as pessoas perceberem, nossa, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, isso daí já faz um tempo, tá, pessoal? Antes da Rússia invadir a Ucrânia, a gente já estava na Terceira Guerra Mundial. E eu já tinha falado isso, na minha percepção, na minha opinião, tá? E aí vai ter gente que vai dizer que eu sou retardado, tá? Aí só que o retardado saiu em 2014 com todo o dinheiro dele quando o dólar estava 2.3, quando a Dilma se reelegeu, percebeu que o Brasil ia cair na merda. E aí esses inteligentes que falam isso de mim estão no Brasil ainda sendo escravos do Lula, certo? Eu não tenho mais nenhum problema com o Brasil. E estou aqui para ajudar com toda a experiência que eu consegui as pessoas agora saírem também do Brasil. Até, deixa eu só colocar aqui, quem quiser falar comigo na consulta, consulta para ver o seu caso específico, está aqui, é de 50 minutos e é de 25 minutos, no link abaixo aqui, brasileirosemfronteiras.com.br. Mas enfim, vamos continuar. Agora, pensa só, o Lula, ele está, a China, a Rússia, o Brasil, agora colocando outros países, eles estão há muito tempo querendo fazer um grupo econômico e político contra os Estados Unidos e Europa, contra o G20, tá? Contra a OTAN, que é o BRICS, pessoal, tá? Quem foi o primeiro país que acusou Israel de genocídio? Foi a África do Sul, está no BRICS. Quem é um dos países mais, um dos maiores inimigos de Israel? O Irã, entrando no BRICS. China e Rússia são amigos dos Estados Unidos e Israel? Não, não são. Eles são mais amigos do mundo árabe, certo? Arábia Saudita, agora entrando também no BRICS. Arábia Saudita, pessoal, tudo bem, eles até reconhecem agora Israel, mas já estão voltando atrás devido aos conflitos que estão acontecendo. Egito, entrando também, certo? Então vocês pensam que tem um certo planejamento em detonar Israel. É óbvio, porque se você detona Israel, você ganha um monte de país, muito mais população do seu lado. Certo? Se vocês olharem aqui, olha só. Nós temos o Brasil, tá? Eles queriam colocar a Argentina junto se ganhasse a esquerda de novo. Ainda bem que não ganhou. Mas, enfim, eles conseguiram, tá? O Egito, a Arábia Saudita, o Irã. Sem contar os que vão vir juntos, né? Como... Que não estão no BRICS, mas que vão vir juntos. Turquia, né? Todos os Ruts que tem aqui, esses malucos, estão junto com o Lula também agora. Aí nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos a África do Sul. Certo? Tudo isso contra Israel, a Europa OTAN em si, né? A Europa Ocidental e Estados Unidos, Canadá e Austrália. Vocês percebem que tem um certo nexo nisso? A Índia que é uma grande incógnita, né? De que lado ela vai ficar? Porque a Índia está no BRICS, mas ao mesmo tempo é uma grande inimiga da China. Tá? Então, isso aqui é uma grande incógnita. Mas, enfim, existe, existe, estão se formando polos como na Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe, vai ser praticamente guerras de civilizações aqui, né? Pelo que eu vejo, mas eu não sei se vai ter vários, vai ser multipolar. Ou se vai ter esses dois polos, né? De ditaduras, ou monarquias absolutistas, não sei. E desse mundo democrático falido, né? Que está em guerra também contra eles. Certo? Nós temos a OTAN e o Israel contra o mundo árabe, mais Irã, mais China, mais Rússia, né? E mais, pessoal, Venezuela. Venezuela, que já tem um conflito também contra a Guiana. Certo? Então, pensem bem se não tem nexo tudo isso que está acontecendo. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Tem um exército expressivo, tá? Que, querendo ou não, é o maior da América Latina. É o maior exército, o maior poder militar da América Latina. Vocês acham que os Estados Unidos não querem que o Brasil fique do lado deles? E vocês acham que a China não quer que o Brasil fique do lado da China, da Rússia? E do Irã? Então, vocês pensam no lado econômico, tá? Quem são os maiores importadores de bens do Brasil? Tem os Estados Unidos, tem, mas tem Rússia, tem China, tem Irã, tem todo o mundo árabe em si, né? Mais um do árabe. Então, pensem só se o Brasil começar com uma estratégia contra o mundo ocidental. Será que eles não estão realmente pensando em tudo isso? Será que o Lula não está pensando em tudo isso? Não estou discutindo se ele é um dos cabeças, tá? Eu acho que sim, ele não é bobo, tá? Não estou dizendo que ele é o líder de tudo. Ele é um... Ele pode ser um... Como é que é um puppet? Um fantoche. Ele pode ser um fantoche. Acima dele pode ter um pessoal ali no Brasil mesmo, como José de Seu, entre outros, e grandes empresários também. E pode ter algum grupo internacional lidando contra isso, tá? E grupos internacionais dos dois lados. Porque, querendo ou não, guerra também é bom para os dois lados. Desde que ninguém se destrua totalmente, guerra limpa muita coisa, né? Diminui a inflação para quem ganha, né? Tem muita produção. E está cheio de guerra híbrida aí, pessoal. A guerra já começou. Esse mundo aí está mandando imigração para os países desenvolvidos. Imigração ruim, né? Está detonando. Está mandando também doenças. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Tá? Agora, como é que... Como é que o Brasil e você vai estar nisso? Porque eu estou fora. Tá? Porque se você pensar aqui, ó, o Panamá tem acordos internacionais para ficar totalmente neutro em qualquer guerra, como a Suíça. A mesma coisa. Tá? Mas, obviamente, se começar uma guerra internacional, vai ter um porta-aviões aqui e outro aqui. Dos Estados Unidos, eu quero dizer. Óbvio. Tá? Porque os Estados Unidos vão proteger o canal do Panamá para continuar o comércio aqui, né? De uma costa para outra. Conseguir fazer o comércio com o Japão e etc. Tá? Agora, será que eu vou manter minha base aqui? Não sei. Será que eu quero manter minha base perto de um país como o Brasil se ele ficar do lado errado? posso ter minha base no Paraguai? Eu tenho, né? Eu tenho as minhas... Eu tenho cinco planos, pessoal, tá? Eu tenho o Green Card. Então, eu posso... Posso ir para o Texas, para a Flórida, ou para... Vamos falar dos Estados Unidos depois. Eu tenho aqui o Panamá. Tá? Tá aqui o Panamá. Eu tenho o Uruguai. eu tenho o Paraguai. Tenho o Brasil, né? Não deixei de ter o Brasil. Aqui minha carteirinha de economista no Brasil. Tá? E tenho os Estados Unidos. Aqui minha driver license é da Flórida. Beleza. Se eu tivesse que me esconder na América do Sul, eu acho que eu ia para o interior do Uruguai. Nessa faixa aqui tem uma cidade muito boa aqui, que é Salto, né? aqui para cima. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Onde é que está Salto? Tem uma cidade que eu gosto muito aqui. Tem Paissandu. É mais para cima aqui. Espera aí. Paissandu. Uruguai. Salto aqui, ó. Essa cidade que nasceu o Luizito Soares que jogou no Grêmio. Essa cidade aqui é muito boa, tá? Uma cidade que não é tão cara. Ou me colocaria aqui, compraria uma mini fazendinha, construiria um bunker aí. Claro, se tivesse bomba atômica no mundo inteiro, todo mundo morreria, né? Mas aqui uma opção. Outra opção é aqui no sul do Uruguai, do Paraguai, desculpa. nessa região aqui de Encarnacion, né? Outra opção é ficar aqui no Panamá, nas regiões de montanha ou aqui na cidade mesmo. Outra opção, pessoal, eu tenho a opção de ficar na Flórida aqui, ou no Texas também, ou tem os estados aqui do meio, dos Estados Unidos que eu acho que são de certa forma seguros, como Wyoming, tá? E esses estados que tipo Nebraska, South Dakota, aí tem que ver direitinho qual que é republicano e qual que é democrata. Eu não ficaria num estado democrata de nenhum, eu sei que Colorado não dá. Aí tem que ver Utah, Wyoming, Idaho, assim, se você ficar nessa base antes das montanhas aqui, no começo das montanhas, acho que você fica completamente protegido porque tem tudo isso aqui pra ser bombardeado, pra ser invadido e olha, vou te dizer, pra entrar mísseis por aqui ou por aqui, tem todo o Canadá antes pra entrar também e aqui também tem toda a Europa pra ser invadida primeiro então e também tem toda a costa leste pra eles preferirem bombardear as maiores cidades, etc, tem tudo isso aqui pra entrar então eu acho muito difícil acontecer aí instalar mísseis em Cuba isso também não vai acontecer tem base lá americana então eu acho difícil se você estiver bem aqui no meio dos Estados Unidos você está completamente protegido ah, mas vão dizer que eu estou errado que não sei o que estou falando merda tá pessoal não entendo de armas nucleares tá porque se os Estados Unidos for bombardeado por armas nucleares é acabou acabou o mundo inteiro tá mas enfim os Estados Unidos tem os maiores escudos anti-mísseis etc então se essa guerra for guerra híbrida de doença é imigração é guerras no mar mesmo né navais eu acho que os Estados Unidos é o lugar mais seguro mas enfim tem no Brasil eu acho que você não está seguro tá por quê porque você está num país que está no lado errado na minha opinião e está num país comunista que vai fazer de tudo pra pra tirar o seu patrimônio pra tirar pra taxar o seu patrimônio pra tirar o seu passaporte pra tirar a sua liberdade pra colocar censura em você pra te censurar então na minha opinião eu sugiro que você não estou dizendo pra você sair imediatamente do Brasil mas que você tenha plano BCD né se você quiser ter um documento de identidade do Uruguai pra você viver no Uruguai na hora que você quiser mas não imediatamente eu ajudo você só venha fazer a nossa consulta brasileirosemfronteiras.com.br se você quiser ter aqui no Panamá também se você quiser ter no Paraguai também se você quiser fazer o seu green card cadê o green card agora já perdi aqui se você quiser tirar o green card também fazemos através do nosso parceiro Daniel Toledo então assim você aplicar a teoria das bandeiras na sua vida que é tirar uma segunda cidadania que é o segundo passaporte se o Brasil aprender todos os passaportes e não emitir mais você tem outro passaporte residência se você tiver pelo menos a residência no Uruguai com esse documento aqui você já sai do Brasil e entra no Uruguai se você tiver residência fiscal no outro país você vai pagar imposto nos outros países e com as leis de outros países talvez você não pague nenhum imposto se você abrir a sua empresa no outro país você talvez esteja mais protegido investimentos em imóveis aqui no Panamá ou outro país nos Estados Unidos e por aí vai pessoal tá a gente vai falar muito sobre isso nesse meu canal aqui e no nosso canal teoria das bandeiras que a gente está lançando também no espanhol teoria delas bandeiras e a gente vai ter diversos vídeos nesses canais aí tá certo sobre a teoria das bandeiras e é claro aqui no canal brasileiro sem fronteiras a gente fala também de investimentos economia sobre a teoria das bandeiras e sobre geopolítica que é importante tá porque que geopolítica é importante porque a gente tem que analisar o que está acontecendo para tomar decisões antes tá de que aconteça o fato principal tá e aí você vai dizer ah não você não sabe o que está fazendo eu estou do lado certo não tô eu estou ajudando aqui a gente já ajudou mais de mil pessoas a gente não está do lado certo a gente está a gente pode ajudar você também agora obviamente se vocês olharem aqui nos comentários vai ter retardado falando merda pode apostar mas enfim eu sei que você não é esse tipo de retardado você é uma pessoa que realmente inteligente está buscando a sua internacionalização a sua liberdade se você quiser fazer uma consulta com a gente está aqui no site brasileirosemfronteiras.com.br você vem e agenda a sua consulta eu sou o único que tem um canal de youtube desse tamanho que você pode falar comigo você realmente fala comigo é só você pagar pelo meu tempo então você se você não quiser ainda fazer isso você simplesmente pode vir aqui curtir o nosso vídeo se inscrever no canal e aí a gente vai se falando beleza? então certo esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e aí e aí e aí e aí e aí